E aí galera da Zona Leste, beleza? O Espetinho e o Efraim, o melhor churrasco da Zona Leste. Me degustar à vontade aqui o seu... Medalhão. Medalhão. E ó, obrigado. Muito obrigado. Ah, medalhão. Ó. Um, um... Um. Ó, top. O Orlando que preparou. Vocês servem, Gabriel? Oi, Efraim. Valeu, galera. Virginia Feneres, 523, pertinho da caixa d'água de escovador, pertinho também aqui da Etec. É só chegar. Valeu, galera. Ó. Agora eu vou preencher de tudo, comer churrasco. Tchau. Opa.